Estamos em Cajuri, Minas Gerais, mostrando aqui a cidade. E olha essa visão aqui, pessoal. Nossa lente, nossas lentes, são seus olhos, vai vendo. As lentes da TV Cachoeiro mostrando essa praça bonita. Lá ao fundo tem a igreja, é a Praça da Matriz. Olha que bonito aqui. A gente vai rodando com você, mostrando essas imagens fantásticas aqui de Cajuri. Só não pode passar caminhão. Vamos ali na praça. Olha que linda a igreja, gente. Olha a linha do trem aqui ao lado. Nós estamos aqui margeando a linha do trem. Olha. Que legal, hein? Olha essa graminha verde bonita. Olha a estação que está chegando. Olha o que está ali na frente. Seja bem-vindo a Cajuri. Olha ali, nossa estação de ferro de Cajuri. Você que está acompanhando aqui o nosso canal nesse momento. Nossas lentes registrando tudo aqui para você. Dourado, olha só. O calçadão da estação totalmente original. Está vendo ali as pedras originais? Sim. Não calçaram. Vamos vendo. Então, assim, colocaram cimento por cima e a gente conseguiu essa imagem maravilhosa. Vamos sair que tem um carro atrás aqui querendo passar. Olha aí uma máquina aqui. Ali fizeram todo um local de pessoal fazer um lanche e tal. E estamos aqui rodando com você nesse local histórico aqui na cidade de Cajuri. Tem duas máquinas. Olha, tem essa aqui, antiga, está vendo? E tem uma outra mais à frente. E a estação agora virou uma biblioteca pública municipal. Parabéns vocês que conseguiram preservar essa parte da história. E olha aqui. Olha aqui. Mais uma máquina aqui, bacana. Uma Maria Fumaça. Estrada de Ferro Leopoldina. Locomotiva número 6. Olha a Maria Fumaça totalmente preservada aqui em Cajuri. Gente, que bacana. Como eu amei a sua cidade. Como eu gostei de Cajuri, gente. Acho que aqui é contra a mão, hein? Estou com medo de... Agora eu não sei se é ou se não é. Vamos ver aqui. Gente, lindo. Linda a estação. Bonita mesmo. Rodando em Cajuri, Minas Gerais. Olha aquela casa verde ali, preservada. Que linda. E segue a linha. Arborizada agora, olha. Eles plantam flores aqui no centro da pista aqui, olha. Tem uma pista por lá, uma por aqui. Então, pois é. E ali no meio a linha de ferro, né? Gente, parece que nem é de verdade, né? É impressionante, não é? É impressionante. Impressionante mesmo. Lindo demais. Parabéns, Cajuri. É uma cidade apaixonante. Olha só. Olha essa visão, pessoal. As palmeiras. Olha ali. As edificações. Aqui a praça. Praça. Tudo aqui é muito bonito. Cajuri, deu show, hein? Deu. Cidade de Cajuri, Minas Gerais. Olha que bonito, minha gente. Olha ali aquele sobrado ali, que bonito. Estamos gravando aqui, hein, Cajuri. Olha aí, mais uma máquina. A 410. Estrada de ferro. O Zambinho. Que show. Está ali, na linha. Tranquila. E pelo jeito, eles cuidaram tão bem. Olha que linda essa planta. Está vendo? Ficou tão bonito. Botaram uma graminha em volta. Fizeram a calçada. Levaram a sério mesmo aqui. Não, levaram a sério. Essa preservação, hein? Levaram. Alto de linha. Estrada de ferro Sapucaí. Que bom. Que bom que preservaram e a gente pôde ver, né? Exatamente. Os netos e netos da gente poderão ver, né? Porque os nossos netos não vão pegar. Não tem estrada de ferro mais aqui na nossa região, né? Em Minas, tem algumas cidades que tem, né? Que ainda está ativo. Que bom que as que não estão, estão sendo preservadas para a gente um dia mostrar para as outras pessoas que não pegaram esse tempo. Cajuri, Minas Gerais. Cajuri, Minas Gerais. Estamos rodando aqui a cidade com você. Nossas lentes são seus olhos. Vai vendo. Vendo Cajuri. Que lugar bacana. Gente, como surpreendeu a cidade de Cajuri. Como surpreendeu pela sua preservação, pela sua limpeza, pelo capricho que as pessoas têm com a cidade, com a beleza da cidade. Parabéns, moradores de Cajuri, parabéns. A tranquilidade, né? Da cidade mineira. Muito bom. Vai vendo, gente? Aqui já é a saída da cidade. Que casa bonita. Olha essa laranja aqui. Essa saída aqui já vai em direção à Viçosa. A gente vai até aquela... A gente vai pegar uma pista, né? Para poder chegar até Viçosa e estar bem pertinho, de fato. É. E lá no fundo, você viu que tinha uma setinha de canto. Se você quisesse também ir para outros locais, né? Sim. Boimbra e outros lugares, eu nem ia também. Por lá. Olha a vegetação na saída de Cajuri. Saindo de Cajuri. Olha aí. Gostou, adorado. Muito. Eu também. Cajuri deixando saudade. Cajuri marcou o seu lugar aqui no nosso canal da TV Cachoeiro. E tenho certeza com a nossa audiência, que vai gostar muito aqui de ter visto essa cidade fantástica chamada Cajuri, na região da mata, na zona da mata, Minas Gerais. Olha aí. Vá. 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 Obrigado.